É real, as coisas estão começando por aqui e estou muito feliz de estar abrindo as portas da nossa casa nova aqui para vocês. Se você não viu o vídeo que eu conto essa novidade, explico, enfim, vou contando, compartilhando como foi essa decisão, essa escolha que a gente fez de vir para cá, de voltar para Unaí. A gente comprou uma casa e está voltando para a nossa cidade natal. Hoje, no momento, a gente mora em Brasília, mas a gente comprou essa casa. Vamos começar, começou a reforma aqui, vamos reformar ela e vamos voltar para cá, para morar no interior de Minas. Foi uma decisão muito feliz, a gente está muito feliz, muito animado e vamos acompanhar tudo isso, toda essa mudança, toda essa fase nova mesmo da nossa vida que eu quero e vou fazer muita questão de compartilhar com vocês. E justamente por isso que eu quis abrir, sabe, aqui e mostrar como está a casa. Na verdade, a gente não comprou ela assim, porque de fato as obras já começaram, então vocês vão ver muita quebradeira, muita coisa aqui que está sendo feita assim. Mas eu não quis deixar de gravar esse vídeo para ficar registrado, sabe, esse antes, digamos assim. E para vocês irem acompanhando tudo que está acontecendo, assim, acho que vai ser legal ver esse processo, de alguma forma dar as nossas dicas aqui também em relação à reforma. Eu e Natan, a gente acredita muito no potencial de uma casa de verdade, cara com casa de casa, casa com cara de casa. E como boas escolhas podem ter o poder de transformar mesmo o ambiente para fazer o melhor ambiente para a gente, sabe. O que a gente quer aqui, o nosso sonho que começou, é realmente transformar essa casa na casa das nossas vidas. Na casa que a gente vai receber as pessoas que a gente ama, que a gente vai viver muita coisa, ter e contar muita história aqui. Então, é um lugar especial, sabe. E por mais que agora a gente não consiga enxergar isso nessa casa aqui, eu vejo realmente muito potencial. Vamos lá para o tour? Mas enfim, era isso que eu ia falar, assim, as obras aqui já começaram. Enquanto eu vou mostrando, enfim, para vocês, eu vou ir colocando algumas cenas de como era mesmo, assim, a casa. Quando a gente pegou ela, quando a gente decidiu comprar, porque já tiveram algumas mudanças, enfim, mas vocês vão ver esse antes também, tá bom? Desculpa, gente, eu estou muito empolgada com isso aqui, com esse microfone. E, então assim, não estranhem, tá, é um microfone aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Aqui temos a entrada da casa, o portão está aqui. E aqui já vamos para a nossa garagem, que no caso, a garagem em si já foi tirada. Como vocês estão vendo nesse vídeo, aqui tinha, né, a parte tampada e vai voltar isso no projeto da casa. Mas como as coisas precisavam acontecer aqui, né, máquina entrar, enfim, a gente tirou, até porque vai ter uma parte de uma construção para cá. Mas aqui é a entrada, aqui vai ficar o nosso carro. Eu acho que eu vou começar pelo quintal, né? Vamos pelo quintal. Se não tiver um tombo até o final do vídeo, tá tudo bem. Aqui onde eu estou pisando, futuramente vai ser a nossa sala já. Então aqui teremos um novo cômodo. Provavelmente aqui, assim, aqui, enfim, vai ser a porta de entrada para a casa. Que, no momento, né, era aqui. Então essa portona aqui sempre foi a entrada dessa casa principal. Do lado também vai ter um caminhozinho para ir já direto para o quintal, enfim. Já vamos ir até aqui para acostumar. E eu estou assim, tipo, eu estou querendo viver a casa aqui como se fosse se eu estivesse morando nela. Só que aí a gente é interrompido por um... É, enfim. Porque aqui já está assim, gente. Vocês estão vendo aí, né? Nas duas compras que a gente foi fazer, a gente foca em algumas coisas, assim, que nos ganham muito. E com certeza nessa casa aqui foi essa palmeira. Olha como ela é gigante. Eu e o Nathan gostam muito de jardim, enfim, de ter esse contato com a natureza. E com certeza essa palmeira aqui nos ganhou de uma forma bem legal. Do lado de cá a gente já entra... Eu posso chamar de alpendre? Sim, né? Aqui no nosso alpendre. Casa, né, gente? Telhadinho. E teremos esse... A gente vai seguir, assim, a gente quer o telhado mesmo. Provavelmente a gente nem vai mexer aqui da casa. A gente tem o tanque. E aqui vai seguir sendo a lavanderia. Mas a gente vai tampar essa parte aqui. Enfim, vai fechar ela. Aqui tem um banheiro hoje em dia também que vai virar um lavabo depois. Aqui tá bem simples, enfim, e a gente vai seguir com essa proposta de ser algo bem simples mesmo. No que a gente puder ir economizando e até pensando pela praticidade mesmo, sabe? O que a gente vai usar mais, enfim. Então aqui vai ser o lavabo que vai dar apoio pra churrasqueira. Pra parte da área, né, da churrasqueira. Que vai ficar aqui. Então assim, a gente precisa imaginar as coisas nesse momento. Isso aqui é um pé de acerola. Gente, eu sou apaixonada em acerola. Tipo, eu gosto muito. E de verdade, assim, eu tô sonhando com o momento que eu vou pegar a acerola no pé da minha casa. Vocês têm noção disso? Mas então a gente ama essa árvore aqui. Vai seguir. E o quintal aqui, a gente vai ter muita grama. A gente quer deixar muita grama nesse quintal. É um dos nossos planos, assim. E, gente, a gente vai ter uma piscina em casa. Vocês têm noção disso? Então a escavação aqui já foi feita. Por isso que a gente vê tanta terra. Mas teremos uma piscina. Nossa, eu tô muito empolgada. Tá esquecendo do microfone aqui, né? A escavação ali já foi feita. Temos a piscina de lá. Eu não vou entrar lá, tá, gente? Mas já é isso, assim. Quintal aqui tá essa bagunça. Mas eu acho que já dá pra vocês visualizarem. Que a gente tem um quintal que é grande, né? Pra nós é grande, eu acho. E aqui a gente vai entrar já pra casa. Essa porta aqui também é uma porta, né, que já foi tirada. Mas que tinha uma porta aqui. E vai seguir ter uma porta aqui também. Que inclusive, no próximo Diário da Reforma... Enfim, eu vou vendo como que vai estar essas entradas de vídeos. Mas eu quero muito contar com vocês lá no Instagram também pra vocês verem. Mas a gente já comprou as portas aqui. Portas antigas, janelas antigas. Então é uma parte que a gente ficou bem animado, assim. Acho que vai dar um toque bem legal pro estilo da casa mesmo que a gente quer. Então aqui vai seguir tendo uma porta também pra gente entrar pra casa. Esse cômodo aqui, que era a sala dessa casa, aqui vai estar tudo interligado. Então vai estar tudo aberto, enfim. Mas aqui vai ser a sala de jantar. Então provavelmente a nossa mesa vai estar mais ou menos aqui onde eu tô. E ali vai ser, nessa parte de cá, vai ser aquele cômodo que eu comentei com vocês que a gente vai aumentar. Lá vai ser a sala de televisão, né, enfim. E aqui vai ser a sala de jantar. Que vai estar junto também da nossa cozinha. Então aqui teremos a cozinha. Gente, uma das partes, assim, que a gente tá mais empolgado é pras janelas. Que a gente vai colocar aqui. A gente vai ser uma parte, assim, que a gente quis investir mesmo. Que a gente pensa muito, né. Em ter essa área da casa integrada com o quintal também. O quintal é uma parte que a gente quer usar bastante da casa. Aproveitar bem. Esse buraco enorme que ficou aqui. Depois vai ter uma janela bem grande também, dando lá pro quintal aqui da cozinha. E da sala também. Vai ter a porta e duas janelas bem legais. Mas aqui é a cozinha então. Que aqui também, essa parede... Isso aqui, né. Também vai ser tirado pra dar essa integrada mesmo. Então vai ser um ambiente bem grande, assim. É esse espaço da cozinha. Que não é uma cozinha gigante. Mas eu acho que vai ter um tamanho bom, assim, pra nós aqui. Enfim. Aqui vai ser um corredor, né. Que antigamente era uma... Ai, é mesmo. Vai ter um lavabo aqui, gente. Verdade. Que vai dar essa... Vai fazer essa ligação, né. Com a sala aqui. E aí a gente vai ter o corredor aqui. Isso aqui, antigamente, era uma sala de estar, né. É porque antigamente tinha muito isso, assim. De uma sala de televisão, uma sala de estar, enfim. Pra cá, a gente tem aqui um banheiro. Vou mostrar rapidão pra vocês. Só pra vocês verem como esse banheiro aqui, ele é aquele banheiro nostálgico. Eu acho muito com esse... Essa cerâmica aqui. Lá na casa da minha mãe já teve uma cerâmica igualzinha a essa. E isso aqui, né, marrom também. Enfim, então assim. Isso aqui me rebeteu muito a minha infância. Eu não sei como que... Se vocês lembram também. Mas então, esse banheiro aqui que vai ficar basicamente, assim, bem parecido, né, amor. Não vai ter essa cerâmica, mas no geral, assim, vai ficar bem parecido. Esse aqui é mais um quarto que a gente tem. E não vai ser mudado tanta coisa. Só a janela, né, amor? Só a janela aqui. Mas é isso. Temos um quarto aqui. E os quartos são grandes. Eu vou mostrar esse aqui pra vocês que tá com uma luz melhor. Mas pra vocês verem, assim. Eu acho o tamanho aqui bem bom. Esse aqui vai ser o escritório. O nosso escritório. Bem legal, né? Vai dar pra trabalhar bastante aqui. Inclusive, as janelas aqui são bem grandes também. O que eu tô animada. Janelona, né, gente? Não tem como. Ganha muito a gente. Ganhou no apartamento e tá... A gente tá tropeçando em tudo aqui. E aqui tem um outro quarto. Que aqui vai ser o nosso quarto mesmo. Como eu falei, vai ter muita quebradeira de algumas paredes. Construir outros ambientes também. Mas aqui, basicamente, vai ser a entrada do nosso quarto. É porque aí, esse quarto aqui vai se juntar com essa parte da sala, sabe? Com o tour do projeto que eu perguntei pra vocês. Se vocês queriam ver, enfim. O primeiro vídeo ainda não foi ao ar nesse momento que eu tô gravando esse. Então, eu não sei se vocês vão querer ter um vídeo completo com o tour do projeto arquitetônico. Enfim. Mas aí, a gente vai conversando sobre isso. Ou se fica no meio de um diário da reforma também. Enfim. Mas aí, pra gente ter uma noção também maior de como tá aqui. Mas esse foi o tour. Eu queria mostrar, assim, como tá a casa mesmo nesse estado. Bem bagunçado de começo de obra mesmo. As portas aqui, que são as que a gente vai deixar, né, irmão? Eu gosto bastante dessas portas. Vocês gostam? Isso, é uma madeira tipo... Gente, tudo aqui, uma coisa que eu ia comentar, se com vocês. É que a gente viu nessa casa um potencial que eu falei, né? Mas porque a estrutura dela é muito boa. O Nata é engenheiro. Assim que a gente viu, veio aqui ver a casa, a gente conseguiu ter esse olhar, sabe? A divisão dela em si é boa também, né, amor? São essas coisas que vão fazendo diferença pra gente fazer uma reforma, né? Então a gente não destruiu essa casa. A gente não quer ela demolida, né? A gente quer justamente colocar mais da nossa cara aqui com o que já tem. Gente, tô muito feliz de começar a compartilhar tudo isso com vocês. Isso tudo começou já tem vários meses, sabe? Esse processo, essa fase da nossa vida. Mas no momento que eu decidi e comecei a gravar pra vocês, parece que ficou mais real pra mim. É muito bom poder ter vocês acompanhando esse momento também com a gente. Muita coisa ainda vai acontecer. Fiquem aqui, vamos ter muito mais quebradeira, muito mais coisa pra gente visualizar, sabe? Eu fico muito animada. Obra é bom por isso, né? Porque vai passar daqui um mês, as coisas vão estar muito diferentes aqui. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos pra acompanhar todo esse processo. Cliquem no gostei. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa nova fase da nossa vida. Nos desejem sorte. Gente, não. Só um negócio aqui. É muito engraçado. Porque eu e Nathan, a gente... Se tem uma pessoa que passa por perrengue, eu não vou nem dizer eu, mas o Nathan, vocês não tem noção não. Essa pessoa aqui vai ser a pessoa do perrengue, entendeu? Então, obra, casa, aqui, nós longe, vai ser muito perrengue. Inclusive hoje já teve perrengue. É isso. Primeira entrega. Primeira entrega. Tipo assim, primeira visita e já teve perrengue. Mas é isso. Obra, a gente sabe que vai ter. Então vai ter muita história pra contar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri